Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssimo. A minha turminha está aqui, o Anito, Nala, para lembrar vocês que a Bicho Mania tem plantão 24 horas, inclusive nos feriados. Então, quando a gente precisa de um socorro na clínica veterinária, eles estão lá com profissionais incríveis para nos atender. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, e tem plantão 24 horas, estacionamento e profissionais maravilhosos. E eu começo o programa com uma dica feminíssima. Você já conhece o Comércio de Carnes Alfredo? Pois é, o Comércio de Carnes Alfredo está aqui em Porto Alegre há 60 anos. 60 anos não é pouca coisa, não é? E sempre atendeu os melhores hotéis, bares e restaurantes da cidade. E hoje, o Comércio de Carnes Alfredo atende também o consumidor final. Uma boutique de carnes linda ali na Ramiro Barcelos, mas com preço de distribuidor. Ou seja, você compra os melhores cortes pelos melhores preços. E tem kits promocionais também toda semana. E o Comércio de Carnes Alfredo também entrega na sua casa, se você não puder ir até lá. Então, garanta a sua carne para a semana com o Comércio de Carnes Alfredo. Não saiam daí, porque o feminíssimo está recém começando. Comércio de Carnes Alfredo.